Questão 1. Os sinais de trânsito, além de serem escritos em placas e pintadas no leito da via pública, podem ainda ser letra A, luminosos e sonoros, letra B, luminosos e por gestos, letra C, sonoros e por gestos, letra D, luminosos, sonoros e por gestos, vejam a questão, a alternativa correta é a letra D, luminosos, sonoros e por gestos, aqui uma dica para vocês que estão fazendo e vão fazer a prova do DETRAN, quando estiver na dúvida quanto a alternativa a marcar, numa questão parecida que é essa, que fica se repetindo as palavras, fica se repetindo, marque na dúvida a mais completa, veja que a letra D é a mais completa e realmente é a alternativa correta. Vamos à próxima questão, questão 2. Chama-se passagem de nível, letra A, todo cruzamento no mesmo nível, letra B, cruzamento sobre pontes e viadutos, letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário, letra D, todo limite lateral de uma pista de rolamento, vejam a questão, e a alternativa correta é a letra C, todo cruzamento de nível rodoferroviário. Uma dica, vocês veem essa palavra nível, já basta ver essa palavra nível, lembre-se de ferrovia, de trem, de bondes, lembre-se disso. Então aqui é todo cruzamento de nível rodoferroviário, porque além da rodovia, vai pegar uma parte também da linha do trem, da linha do bonde. Vamos à próxima questão. Questão 3. A importância e o objetivo da sinalização está em informar aos usuários da via sobre letra A, condições da via, restrições impostas ao trânsito e obrigações e proibições no uso da via, letra B, a situação do trânsito, letra C, a condição do veículo, e a letra D, a proibição de cometer atos de imprudência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. A importância e o objetivo da sinalização. Aqui está falando a importância e o objetivo. Questão 4. Questão 4. As placas de sinalização têm por função letra A, advertir, regulamentar e indicar. Letra B, regulamentar e educar. Letra C, advertir e regulamentar. Letra D, indicar e educar. E a alternativa correta é a letra A, advertir, regulamentar e indicar. Lembre-se da dica que eu dei em uma questão anterior. Sempre que você estiver na dúvida, vocês marquem a alternativa mais completa quando estiver se repetindo as mesmas palavras. Veja que na letra B, fala em regulamentar e educar. Na letra C, advertir e regulamentar. Na letra D, indicar e educar. Veja que está se repetindo. Aí então escolha a mais completa, que tem as mesmas palavras que tem nas outras alternativas. Veja que a mais completa é a letra A. Isso na dúvida. Na dúvida. Quando você estiver na dúvida, que não souber, marque a mais completa. Mas aqui realmente é a letra A. Vamos à próxima questão. Questão 5. A sinalização de trânsito é feita por meio de Letra A, placas, semáforos e pintura do solo. Letra B, marcos, marcas viárias, placas e barreiras. Letra C, marcos, marcas viárias, placas e sinais luminosos e gestos. Letra D, marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. E todo mundo lembrou da dica. Veja que está se repetindo as palavras. E a mais completa aqui é a letra D. Realmente é a letra D. Marcas viárias, sinais luminosos, gestos, sonhos por apito, placas e dispositivos auxiliares. Isso é a sinalização de trânsito. Ela é feita por tudo isso aqui que eu acabei de repetir. Vamos à próxima questão. Questão 6. A forma de sinalização existente que prevalece sobre as regras de circulação e normas definidas por outros sinais de trânsito são os gestos. Letra A, dois condutores de veículos. Letra B, dois pedestres para executar a travessia da via. Letra C, de sinais luminosos. Aqui tem um... Era para ter um D. De sinais luminosos. E a letra D, do agente de trânsito. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, do agente de trânsito. O sinal do agente de trânsito é o sinal mais importante. Ele prevalece sobre todos os outros sinais. É os gestos do agente de trânsito. É o apito do guarda de trânsito. Questão 7. Chama-se interseção a todo cruzamento. Letra A, semaforizado. Letra B, em nível, em troncamento ou bifurcação. Letra C, sobre ferrovias. E letra D, com a forma de rótula. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Chama-se interseção. Lembre-se da palavra interseção. Todo cruzamento. Em nível, em troncamento ou bifurcação. Questão 8. Uma via caracterizada por interseções em nível, geralmente controlada por semáforo, com acessibilidade aos lotes lindeiros e possibilitando o trânsito entre as regiões da cidade. É uma via. Letra A, coletora. Letra B, local. Letra C, arterial. Letra D, de trânsito rápido. Veja a questão. A alternativa correta é a letra. Letra C, arterial. Questão 9. Em dias de chuva, com a pista escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos deverá ser de... Letra A, 4 segundos. Letra B, 2 segundos. Letra C, 6 segundos. Letra D, 10 segundos. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A. 4 segundos. Veja que estamos falando aqui na questão em dias de chuva e com a pista escorregadia. Se fosse em dias de sol e a pista não tivesse escorregadia, a distância de segurança entre dois veículos seria de 2 segundos. Mas, como é em dias de chuva e a pista está escorregadia, aí dobra. De 2 passa para 4. Vamos à próxima questão. Questão 10. A cópia fotostática ou fotocópia da Carteira Nacional de Habilitação, letra A, são válidas e substituem documento original, quando autenticados em cartório. Letra B, são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Letra C, são inválidas quando apresentado junto com o documento de identidade do portador e os documentos do veículo. E letra D, são válidos quando apresentados junto com o documento de identidade do portador. E a alternativa correta é a letra B, são inválidos para substituir o documento original e comprovar o direito do seu portador de dirigir. Não pode usar cópia ou fotocópia, que é a mesma coisa. Da CNH, tem que ser a original. Questão 11. Numa pista de mão dupla, você está fazendo uma conversão à esquerda, após o farol abrir para seguir em frente. Uma senhora apressada, que vinha em sentido contrário, avança o semáforo vermelho e entra bruscamente bem na sua frente. Nesta situação, você... Letra A, freia bruscamente, assustando-a com a surpresa. Assustado com a surpresa. Letra B, está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar. Letra C, começa a fazer a mesma coisa com os outros, pois é uma injustiça só você passar por isso. E a letra D, acelera, fazendo prevalecer o seu direito de passagem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. Letra B, marquem a letra B. Está atento à atitude da outra condutora e aguarda o momento de passar. Vamos à próxima questão. Questão 12. Você vai atravessar uma avenida com muito movimento de ônibus e caminhões e o semáforo está verde para você. Você observa que um caminhão que está na avenida vai avançar o semáforo vermelho. Nesta situação, você... Letra A, freia e aguarda, já que outros condutores também fazem o mesmo. Letra B, acelera e buzina, avançando rapidamente porque o semáforo está verde. Letra C, reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Letra D, fica indeciso. Se avança ou diminui a velocidade, pois o semáforo está verde. Veja uma questão. E a alternativa correta é a letra C. Marque a letra C, reduz a velocidade, atento ao caminhão e ao condutor de trás, avisando com o sinal de braço e aguarda o caminhão passar. Essa é a atitude correta. Vamos à próxima questão. Letra B, ultrapassa rapidamente pelo acostamento, já que a faixa da esquerda está movimentada. Letra C, para na pista e liga o pisca-alerta com segurança. Letra D, para na pista e ajuda a remover a carga. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. Letra A, marquem a letra A, reduz a velocidade, identificando o risco e sinaliza para os outros condutores. Questão 14. Você está dirigindo seu veículo quando, de repente, uma pedra estiçalha o para-brisas, impedindo a sua visão. Qual comportamento dentre os indicados mostra que o condutor tem rapidez de resposta? Letra A, continua dirigindo até chegar a um posto de serviço. Letra B, acelera para chegar logo ao seu destino. Letra C, abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. E letra B, buzina fortemente para pedir socorro. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Letra C, marquem a letra C. Abre um buraco no vidro, criando uma área de visão. Vamos à próxima questão. Questão 15. Você, condutor, ao sair de seu trabalho, sob chuva forte, enfrenta uma pista alagada. Neste caso, você. Letra A, mantém-se com a menor distância de seguimento do veículo à sua frente. Letra B, ultrapassa os veículos que estão à sua frente. Letra C, aumenta a velocidade para atravessar a área alagada. E a letra D, avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D, marque a letra D, avalie a proporção do alagamento, pois a água pode estar escondendo algum buraco mais profundo. Vamos à próxima questão. Questão 16. O tráfico na avenida em que você se encontra está lento devido à forte chuva. Verifica-se que a via onde você se encontra começa a alagar. O comportamento seguro nesta situação é... Letra A, manter a marcha desengatada para economizar a embreagem. Letra B, buzinar para apressar os veículos da frente. Letra C, verificar se os frios estão funcionando bem. Letra D, engrenar a primeira ou a segunda marchas, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marquem a letra D, engrenar a primeira ou a segunda marchas, mantendo o motor acelerado, impedindo a entrada de água pelo cano de escapamento. Vamos à próxima questão. Questão 17. Veículo lotado com toda a família e bagagens. Fim de semana no sítio, seu veículo atola na lama. Para sair do atoleiro, você deve... Letra A, acelerar bastante para sair mais rapidamente do atoleiro. Letra B, tirar todo o peso possível do veículo, principalmente passageiros. Letra C, tentar sair engatando a terceira marcha, pois assim o veículo desatola. Letra D, manter as rodas dianteiras com bastante lama para ter maior aderência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, marquem a letra B, tirar todo o piso possível do veículo, principalmente passageiros. Questão 18. Passear com um veículo novo na praia estava sendo ótimo, até o momento em que ele atolou na areia. Para sair do atolamento, você deve... Letra A, manter as rodas dianteiras viradas para a esquerda ou para a direita e acelerar. Letra B, acelerar engatando a primeira marcha e prosseguir com o passeio desviando da areia. Letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Letra D, erguer o veículo com o macaco e acelerar. A alternativa correta é a letra C. Marca a letra C, esvaziar um pouco os pneus para que eles achatem, aumentando a área de contato com a areia. Questão 19. No caminho de volta, após um final de semana bastante chuvoso, no sítio do seu amigo, a única via pela qual você pode trafegar está cheia de lama. E o seu veículo atola. Você, letra A, tenta sair acelerando fortemente. Letra B, calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Letra C, engata a primeira marcha acelerando. E letra D, acelera e freia ao mesmo tempo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, calça os pneus com pedras, galhos, folhagens, estupas e jornais. Vamos à próxima questão. Questão 20. Letra C, acende os faróis altos do seu veículo para solicitar ajuda. E a letra D, para no meio da pista e aciona as luzes de emergência. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B, marca a letra B, sinaliza com setas e sinais de braço para avisar sua intenção de parar em local seguro. Questão 21. A finalidade do filtro de combustível é... Letra A, controlar a pressão de combustível. Letra B, aumentar o fluxo de combustível. Letra C, evitar excesso de combustível. Letra D, reter as impurezas do combustível. E letra E, reter as impurezas do ar. E a alternativa correta é a letra D, marca a letra D, reter as impurezas do combustível. Isso é a finalidade do filtro de combustível. Vamos à próxima questão. Questão 22. A finalidade do carburador é... Letra A, bombear combustível para o motor. Letra B, pressionar o combustível para o interior do cilindro mestre. Letra C, pressionar o ar para a câmara de combustão. Letra D, manter a temperatura do ar limpo e aquecido. Letra E, misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. Letra D, veja a letra E, misturar o ar com o combustível. Letra E, misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. Letra E, misturar o ar com o combustível na proporção recomendada. Essa é a finalidade do carburador. Questão 23 E a alternativa correta é a letra E, marca a letra E, injeção eletrônica, é que está substituindo o carburador. Vamos à próxima questão. Questão 24 E a letra E, marca a letra E, fazem parte do sistema elétrico, bateria, distribuidor e bobina. Questão 25 E a alternativa correta é a letra E, marca a letra E, a ar e a água, são os sistemas de arrefecimento. Vamos à próxima questão. Questão 26 Vejam a questão e a alternativa correta é a letra E, radiador, bomba d'água e ventilador. Isso é que fazem parte do sistema arrefecido à água. Vamos à próxima questão. Questão 27 Uma das peças fundamentais do sistema de arrefecimento é Letra A, a bomba de combustível Letra B, o alternador Letra C, o distribuidor Letra D, a ventoinha E letra E, a bateria Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D, a ventoinha Questão 28 A finalidade do sistema de arrefecimento é Letra A, controlar as rotações do motor Letra B, evitar o atrito das peças móveis do motor Letra C, aquecer o motor Letra D, reduzir a potência do motor E letra E, manter a temperatura ideal de trabalho do motor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra E Marque a letra E, manter a temperatura ideal de trabalho do motor Isso é a finalidade do sistema de arrefecimento Vamos à próxima questão Questão 29 A finalidade da válvula termostática é Letra A, diminuir o fluxo de água Quando atingir a temperatura ideal Letra B, impedir a passagem de água do radiador para o carburador Letra C, indicar a temperatura quando o fluxo de água diminuir Letra D, permitir a passagem de água do motor para o radiador Quando a temperatura ideal for atingida Vejam a questão E a alternativa correta é a letra D Marca a letra D Permitir a passagem de água do motor para o radiador Quando a temperatura ideal for atingida Isso aí é a finalidade da válvula termostática Vamos à próxima questão Questão 30 O sistema de lubrificação tem a função de Letra A, diminuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor Letra B, aquecer as peças móveis do motor Letra C, alimentar o atrito e esquentar o motor para obter maior potência Letra D, reduzir a emissão de gases poluentes Letra D, reduzir a emissão de gases poluentes E letra E, refrigerar o radiador Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A, diminuir o atrito e refrigerar as peças móveis do motor Isso aí é a função do sistema de lubrificação Questão de número 1 O condutor que for pego dirigindo, estando sua CNH vencida A mais de 30 dias, terá como penalidade Letra A, infração grave, multa, apreensão do veículo E recolhimento da permissão para dirigir ou da CNH Letra B, infração gravíssima, multa, recolhimento da CNH Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado Para a categoria do veículo Letra C, infração gravíssima, multa e remoção do veículo E letra D, infração gravíssima, multa e apreensão do veículo E recolhimento da CNH Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra B, infração gravíssima, multa e recolhimento da CNH Retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado Para a categoria do veículo A dica é, falou em CNH, falou em carteira nacional de habilitação É gravíssima Toda multa referente à CNH Quase 100% das multas é gravíssima Então a letra B, infração gravíssima Aqui grave, já matamos ela, não é grave Essas outras duas aqui falam em gravíssima Mas elas estão incompletas Sempre a mais completa é a questão correta Então guarde a dica Falou em CNH, lembre-se que é gravíssima Questão 2 Transitar pela contramão de direção em vias com sinalização de regulamentação de sentido único de circulação é uma infração O CTB, artigo 186, no inciso 2 Letra A, gravíssima Letra B, leve Letra C, grave Letra D, média Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Gravíssima Lembre-se desta dica Risco de acidente Acidente de trânsito É gravíssima Sempre que aparecer um risco de acidente Na questão É gravíssima Então letra A Gravíssima Porque aqui pode acontecer o que? Uma infração de trânsito Transitar pela contramão Veja que Transitar pela contramão Pode acontecer um risco de De infração de trânsito E risco Até de uma morte Então Já lembre-se Todas as vezes que aparecer uma questão Com risco de acidente Vá na gravíssima Sem medo de errar Vamos à próxima questão Questão 3 O Código de Trânsito Brasileiro CTB Prevê que o condutor Envolvido em acidente Com vítimas Que deixar de prestar Providenciar socorro Podendo fazê-lo Letra A Comete crime Sujeito a detenção Infração gravíssima Penalidade Multa multiplicada Por 5 E suspensão Do direito de dirigir Letra B Comete infração gravíssima Com penalidade de multa Mas poderá continuar Com sua habilitação E dirigir Letra C Não comete crime Pois foi Foi o causador Pois não foi o causador Do acidente E não pode ser Responsabilizado criminalmente E a letra D Somente Infração grave Com penalidade de multa Somente se for Condutor maior de 21 anos Vejam a questão Pode pausar o vídeo E a alternativa Correta é a letra Letra A Comete crime Sujeito a detenção Infração Gravíssima Penalidade Multa multiplicada Por 5 E suspensão Do direito de dirigir Veja que aqui Nessa questão Também está falando Sobre Condutor envolvido Em acidente Veja que está falando Em acidente Aqui Com vítimas Sempre que apareci Na questão Com vítimas Acidente com vítimas Lembre-se da Gravíssima Então aqui Apareceu a palavra Gravíssima Gravíssima Como ela é mais Completa Do que a B É a que Deveremos marcar Vamos à próxima Questão Questão 4 O condutor que for Pego dirigindo Estando sua CNH Vencida há mais De 30 dias Terá como penalidade Letra A Infração grave Multa Apreensão do veículo E recolhimento da permissão para dirigir Ou da CNH Letra B Infração gravíssima Multa Recolhimento da CNH Retenção do veículo E até a apresentação Até a apresentação de um condutor habilitado Para a categoria do veículo Letra C Infração gravíssima Multa E remoção Do veículo E letra D Infração gravíssima Multa E apreensão Do veículo E do recolhimento da CNH Vejam a questão Pode pausar o vídeo E a alternativa correta É a letra Letra B Infração gravíssima Multa Recolhimento da CNH Retenção Do veículo E apresentação de um condutor habilitado Para a categoria do veículo Veja de novo a dica Falou o CNH Que a carteira nacional de habilitação É gravíssima Letra B Vamos à próxima questão Questão 5 Estacionar sobre a área de cruzamento Interrompendo o trânsito Em via transversal A carreta Letra A Multa Pena leve 3 pontos Na CNH Letra B Apresentação Perdão Apreensão do veículo Pena média 4 pontos Na CNH Letra C Multa Remoção do veículo Pena grave 5 pontos Na CNH Letra D Multa Remoção do veículo Pena gravíssima E 7 pontos Na CNH Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Estacionar sobre a área De cruzamento Interrompendo o trânsito Na via transversal A carreta Letra C Multa Remoção do veículo Pena grave E 5 pontos Na CNH A dica É a seguinte Estacionar sobre Quando apareceu Uma questão Fala em estacionar sobre Ou Também estacionar A mais de E também Falar em tunis Questões que falam Em tunis E viadutos Sempre é uma grave Neste caso A letra C É a correta Questão 6 Sendo um local Permitido Um automóvel Pode estacionar Letra A Menos de 3 metros Das esquinas Letra B Somente a partir De 10 metros Das esquinas Letra C De acordo com O espaço Existente Letra D A mais de 5 metros Do bordo De alinhamento Da via transversal Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra D A mais de 5 metros Do bordo De alinhamento Da via transversal Veja que aqui Se for no local Permitido O automóvel Pode sim Estacionar Agora Sendo a mais de 5 metros Do bordo Do alinhamento Da via transversal Questão 7 Considera a figura Aqui temos uma figura Um automóvel Aqui na esquina Ela mostra Um veículo Estacionado Na esquina A menos de 5 metros Do bordo Do alinhamento Da via transversal Neste caso Poderá ser atuado Com uma infração De natureza Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Média Gravem essa dica Estacionar A mais de É grave A menos de É média Neste caso aqui A menos A menos de 5 metros Veja que está A menos de Então é Uma média Letra C Média Também Atirar objetos Na pista Também é média Parar Parar também A mais de Veja que Quando é parar A mais de É média Agora Estacionar A mais de É grave E estacionar Estacionar A menos de É média É aqui na questão Questão 8 Buzinar em desacordo Com o regulamento Constitui infração Letra A grave Letra B Gravíssima Letra C Leve Letra D Média Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Leve A dica é a seguinte Falou em Buzinas E faróis Lembre-se É infração leve No caso aqui Letra C Veja que está falando aqui Em buzinar Falou em buzinar Em buzina Lembre-se que é infração leve Vamos à próxima Vamos à próxima questão Questão 9 Quando o condutor Estacionar o veículo Nos viadutos Pontes e túneis Será punido com Letra A Retenção do veículo Letra B Remoção do veículo E multa Letra C Multa Infração grave Letra D Apreensão do veículo Veja uma questão E a alternativa Correta É a letra C Multa Infração grave A dica É como já foi passado Antes Estacionar Em viadutos E túneis É a grave A infração É a grave Letra C Vamos à próxima questão Questão 10 Os limpadores De para-brisa São equipamentos Letra A Destinados a melhorar A estética do veículo Letra B Operacionais Para melhorar A estabilidade do veículo Letra C Dispensáveis E letra D Obrigatórios Cuja falta Ou não uso Acarreta pena de multa Infração grave E retenção do veículo Para regularização Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra D Os equipamentos Obrigatórios Cuja falta Ou não uso Acarreta pena de multa Infração grave E retenção Do veículo Para regularização A infração aqui É uma grave Lembre desta dica Equipamentos Obrigatórios Sempre a grave Letra D Questão 11 Uso de cadeirinhas Continua obrigatório para Letra A Crianças Com até 10 anos Letra B Que tenham menos de 1 metro E 45 centímetros É 1 metro 1,45 metros De altura Letra C Alternando apenas Entre os tamanhos Ideais Para cada fase De sua infância Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Todas as alternativas Acima Estão Corretas Então A questão Sobre as cadeirinhas Continua obrigatório Para crianças Com até de 10 anos Que tenham Menos de 1,45 metros De altura Que é 1 metro E 45 centímetros E A letra C Também está Correta Perdão Está correta Agora É alternando Apenas Entre os tamanhos Ideais Para cada fase Da sua infância Então Todas As alternativas Acima Estão Corretas Vamos para Próxima questão Questão 12 Comprovação De Recal Para licenciamento Será obrigatório Letra A Será a partir De abril De 2021 Letra B Somente os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Letra C As alternativas A e B Estão corretas E letra D Nenhuma Das respostas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A letra A Será a partir De abril De 2021 Isso para o mês Já está valendo E será Obrigatório E também Somente Os veículos Que comprovarem A participação Das campanhas De recal Dos fabricantes Conseguirão O seu licenciamento Vamos Vamos a próxima Questão Questão 13 O novo Código de Trânsito Brasileiro 2020 Autorizará Que Esse Novo Código 2020 É as alterações É porque Vai valer Agora em 2021 Em abril Letra A Orgos Municipais De Trânsito Com CET CET Em São Paulo Letra B Estaduais e Federais Como a Polícia Rodoviária Federal Também poderão Autuar E suspender O direito De dirigir De alguns condutores Letra C As alternativas A e B Estão corretas E a letra D Nenhuma das respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Estão corretas Então A alternativa A Está correta E A alternativa B Também Está correta Vamos A próxima Questão Questão 14 Os veículos Novos Terão que sair De fábrica Com Letra A A luz de rodagem Diurna Farol Especial Para uso Durante o dia Letra B A luz A luz De farol Alto Mudado Letra C O farol De luz Baixa Modificado Letra D Os pisca Pisca Modificado Vejam Vejam a questão Letra A Letra A Infração grave E a alternativa Ultrapassar ciclista Vamos A próxima Questão Questão Assinal a alternativa Errada Os motoristas Escolherão Receber multas Por um Letra A Sistema Eletrônico Letra B Se ele reconhecer A culpa Pela infração Letra C Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderá ter 40% Do desconto E desconto No valor Da multa Letra D Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderão ter 50% De desconto No valor Da multa Vejam a questão Vejam as alternativas E a alternativa Incorreta Que está pedindo Alternativa Errada É a letra D Não apresentando Defesa Prévia E sem Recorrer Poderá Ter 50% De desconto No valor Da multa Aqui está Errado O correto É essa Alternativa Aqui Da letra C Aqui está Errado E também A letra B Está correta Se ele Reconhecer A culpa Pela infração E a alternativa A Sistema Eletrônico Também Está Correto Eles vão Receber Muitas Por um Sistema Eletrônico Essas Três Aqui Estão Corretas A alternativa Incorreta É a letra D Vamos A próxima Questão Questão Dezessete Artigo Esse Artigo Aqui É do CTB Artigo 10A Poderá ser Convidados A participar De reuniões Do Contran Sem Direito A Voto Letra A Representantes De órgãos E entidades Sitoriais Responsáveis Ou Impactados Pelas Propostas Ou Matérias Em Exame Letra B Somente Representantes Do Contran Letra D Representantes Do Contran E Do Centran E a letra D Nenhuma Das Respostas Vejam A Questão E a alternativa Correta E a letra Letra A Representantes De órgãos E entidades Setoriais Responsáveis Ou Impactados Pelas Propostas Ou Matérias Em Exame Vamos A próxima Questão Questão Desútil O Contran Poderá Dispor Sobre O Uso De Letra A Sinalização Horizontal Ou Vertical Letra B Que Utilize Técnicas De Estímulos Comportamentais Para a redução De acidentes De trânsito A letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D Nenhuma Das respostas Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra C As alternativas A e B Se completam Significa Que A alternativa A Está Correta Sinalização Horizontal Ou Vertical E Se completa Com A B Que Utilize Técnicas De Estímulos Comportamentais Para a redução De acidentes De trânsito Vamos A próxima Questão Questão 19 A coordenação Das câmaras Temáticas Será exercida Por Letra A Representantes Do órgão Máximo Executivo De trânsito Da união Letra B Ou Dos ministérios Representados No CONTRAN Conforme Definido No ato De criação De cada Câmara Temática Letra C As alternativas A e B Estão Erradas Letra D As alternativas A e B Se completa Aqui é uma letra S As alternativas A e B Se completam Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D As alternativas A e B Se completam Então A alternativa A Está correta E se completa Com a alternativa B Vamos Para a próxima Questão Questão 20 Quando os dispositivos Regulamentares De alarme De alarme Sonoro E iluminação Intermitente Estiverem Acionados Indicando A proximidade Dos veículos Letra A Todos os condutores Deverão Deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Letra B Indo para a direita Da via E parando Se necessário Letra C As alternativas A e B Se completam E a letra D As alternativas A e B Estão Erradas Vejam a questão E A alternativa Correta É a letra C As alternativas A e B Se completam Quando Veja a pergunta Quando os dispositivos Regulamentares De alarme Sonoro E iluminação Intermitente Estiverem Acionados Indicando A proximidade Dos veículos Neste caso Todos os condutores Deverão Deixar livre A passagem Pela faixa Da esquerda Indo para a direita Da via E parando Se necessário Então Estas duas aqui Se completam Questão 21 Um dos cuidados Que se deve ter Periodicamente Com o veículo É Letra A Verificar a água Do sistema De freios Letra B Lavar os tapetes Para evitar Ferrugem Letra C Trocar a água Do radiador Mensalmente Letra D Lavar os pneus Evitando derrapagens E letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra E Verificar o nível Do óleo Do motor Veja quando fala Periodicamente Isso aí É um dos cuidados Com o veículo É verificar o nível Do óleo Do motor Vamos a próxima Questão Questão 22 O fluido de freio Deve ser trocado Letra A A cada 3 mil Kilômetros Letra B Conforme recomendação Do fabricante Letra C A cada 5 mil Kilômetros Letra D Só quando houver Vazamento Letra E Quando ao frear O sistema Emitir um ruído Vejam a questão A alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Conforme A recomendação Do fabricante Então Fluído Do freio Deve ser trocado Vamos a próxima Questão Questão 23 A finalidade Do óleo Lubrificante Do motor É Letra A Aumentar O atrito Entre as peças Letra B Aquecer Mais o motor Letra C Reduzir O atrito Entre as peças Letra D Refrigerar O motor E letra E Melhorar A sua potência Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Marca a letra C É Reduzir o atrito Entre as peças É a finalidade Do óleo Lubrificante Do motor Vamos a próxima Questão Questão 24 Caso o filtro De ar A seco Esteja muito sujo Deve-se Letra A Lavá-lo com álcool Letra B Trocá-lo Letra C Limpá-lo com ar Comprimido Letra D Lavá-lo com água Destilada E letra E Mergulhá-lo Em um banho De óleo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra B Marca a letra B Trocá-lo Vamos a próxima Questão Questão 25 Ao utilizar um veículo Com motor Ainda frio Deve-se Letra A Aguardar a temperatura Ideal dos pneus Antes de sair Letra B Aguardar a temperatura Ideal do motor Antes de sair Letra C Acelerar bastante Para atingir A temperatura ideal Letra D Evitar aceleração Bruscas Letra E É dar a partida Mais lentamente Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra D Marca a letra D É evitar Acelerações Bruscas Isso quando Utilizar o veículo Com motor Ainda frio Então deve-se Evitar Acelerações Bruscas Vamos a próxima Questão Questão 26 Em relação aos pneus Do veículo Deve-se Letra A Fazer rudízio Somente Quando trocá-los Letra B Andar somente No asfalto Letra C Calibrá-los De acordo Com as orientações Do fabricante Letra D Lavá-los Periodicamente Para evitar Derrapagem E letra E Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C Calibrá-los De acordo com as orientações Do fabricante Vamos à próxima questão Questão 27 Para prolongar a vida útil Dos pneus Deve-se Letra A Calibrá-los A cada 5 mil quilômetros Letra B Acelerar rápido Em cada saída Letra C Aquecê-los sempre Antes de sair Letra D Retardar as freadas Letra E Fazer rodízio Periodicamente E mantê-los Alinhados E balanceados Isso para prolongar a vida útil Dos pneus Vamos à próxima questão Questão 28 A baixa calibragem dos pneus Pode causar Letra A Aumento da vida útil Dos pneus Letra B Facilidade no giro Do volante Letra C Perda do balanceamento Correto Letra D Maior desgaste Letra E Maior conforto Aos ocupantes Do veículo Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D Marca a letra D Maior desgaste Isso Referente a baixa calibragem dos pneus Pode causar maior desgaste Vamos à próxima Próxima questão Questão 29 Tendo verificado que é necessário Completar o nível de água Da bateria Disse o veículo Você coloca Letra A Solução Para baterias Letra B Água oxigenada Letra C Água destilada Letra D Água boricada Letra E Aditiva especial Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra C Marca a letra C Água destilada Vamos à próxima questão Questão 30 O nível de água O nível de água da bateria Do seu veículo está baixo Para completá-lo Você coloca água Letra A Em alguns polos De forma alternada Letra B Apenas nos polos Das extremidades da bateria Letra C No espolos de cada elemento No espolos de cada elemento da bateria Sem que transbordem Letra D No espolos de cada elemento da bateria Até que transbordem E letra E Em volta da bateria Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra C Marca a letra C No espolos de cada elemento da bateria Sem que transbordem No espolos de cada elemento da bateria No espolos de cada elemento da bateria No espolos de cada elemento da bateria No espolos de cada elemento da bateria